Centro de Instrução que instrui os Guerras na Selva Selvagem. Sim! O fuzil está imuno, seu 28! Guerra 28! Fuzil imuno! Você vai pra água, 28! Você só tem tamanho, 28! 28, o seu tamanho é fora do padrão, 28! Vai pra água! Vai pra água! Ô, 04! Seu fuzil também está sujo, 04! Vai pra água, Guerra 04! Arrego! Brasil! Como pode?